No vídeo de hoje, quem fizer a melhor barraca de camelô, vence! Só que pra isso, a gente vai ter que enfrentar vários desafios. E o primeiro deles é pra saber quanto tempo a gente vai ter pra montar a nossa barraca. Quem estourar as bolas mais rápido, vai ter uma hora pra montar. E quem perder, vai ter apenas 30 minutos. Um outro detalhe importante é que a gente só vai poder usar itens da mansão pra montar a nossa barraca. 3, 2, 1, valendo! Ganhei! Ganhei! Eu terminei o primeiro! Então eu vou ter uma hora pra montar a minha barraca. Tchau, rapa! Eu preciso pegar alguma coisa pra fazer a estrutura da minha lojinha. Eu tô vendo que aqui tem uns canos. Isso pode me ajudar, gente. Só que eu tenho bastante medo de cobra. Então tem que ser rápida. Como eu ganho o desafio, eu tenho bastante tempo pra montar a minha barraca. Eu já peguei aqui a cor que eu quero montar de azul. Eu acho que vai ficar muito maneira. Eu tenho que ver o que vai ser mais legal pra, tipo, conseguir ganhar esse desafio. Eu vi o Luiz saindo daqui, então eu também vim. E vocês vão avaliar, gente, em alguns quesitos. Tipo assim, os produtos que a gente colocar na barraca. Também o atendimento. E a beleza da barraca. Por isso eu vim aqui pegar algumas coisas pra deixar a minha barraca bem bonita. Eu acho que isso pode funcionar. Eu tô terminando de colar o teto aqui da minha barraca. Como eu tenho mais tempo, eu acho que tá muito melhor do que a da Rafa. Eu tô vendo ali que ela tá tentando montar e ela tá imitando a minha ideia. Eu tenho que fazer alguma coisa pra minha barraca se destacar das outras. É, quer dizer, falta dela, né? Gente, eu tô personalizando a minha barraquinha, ó. E até escrevi barraquinha da Rafa. Isso dá uma identidade visual. E eu também preciso pegar alguns produtos, sabe? Alguma coisa pra chamar a atenção dos clientes. Lojinha do Luiz. Eu vi que a Rafa fez isso, então eu tive que fazer também. Só que eu tenho mais tempo. Realmente agora eu tenho que pensar nos produtos pra colocar na minha barraquinha. E pra definir quantos itens vão ter na nossa barraca, a gente vai ter que acertar os pinos. E cada pino tem uma pontuação. E o pino que a gente acertar vai determinar o número de itens que a gente vai poder ter na nossa barraca. Eu espero que eu acerte o maior. E eu espero acertar vários pinos. Eu acertei o pino amarelo. E aqui, ó, mostra 20 itens que eu posso ter na minha barraca de camelô. Um, dois, dois. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando, olha isso. Mil e cem. Mil e cem. Mil e cem. Mil e cem. Eu já comecei a trazer alguns itens aqui pra minha barraca. O problema é que eu só tenho direito a 20 itens. E eu acho que eu vou tirar os menores, que eu acho que podem valer pouco dinheiro. Como tem vários quesitos, né, que a gente tem que se dar bem, eu vou tentar pegar as coisas mais legais pra ficar maneiro na minha barraca. Só que aqui ainda tá completamente vazio. E eu percebi que minhas letras tão caindo. E a da Rafa não tá. Eu acho que eu vou sabotar a barraca dela, porque ela deve tá procurando itens. Galera do Rio de Janeiro, nosso show tá chegando. É isso mesmo. Finalmente, dia 13 de outubro no Qualistage. Vai ser muito legal. E dia 24 de novembro nós estaremos em Recife. É isso aí mesmo, galera de Recife. Eu tô muito animada. Então não perde tempo. Garante seu ingresso, porque tá acabando muito rápido. Corre! O link tá aqui na descrição. Vocês sabem que aqui na mansão a gente tem uma gaveta cheia de guloseimas. Eu vou pegar essas guloseimas pra poder colocar na minha barraquinha. Todo mundo gosta de chocolate e bala. Como aqueles itens não fizeram nem cosquinha, eu vim aqui na dispensa pegar alguma coisa. Gente, ó. Tá caindo, mas ó. Isso aqui eu acho que é bom. Nossa, isso aqui é muito legal. Quem a gente trouxe do Japão. Isso aqui a gente também trouxe do Japão. É bem diferente. Tem isso aqui também. Tudo do Japão. Eu duvido que o Luiz tenha alguma coisa do Japão. Ó, isso tudo é do Japão. Eu vou levar tudo. Tudo do Japão. Eu vou pegar. Ai, meu Deus. Tá até caindo. Eu acho que isso aqui já vai começar a dar uma cara de barraquinha da Rafa. Ah, isso aqui sim vai ficar legal. Não. Não. O que que aconteceu aqui? Não. Eu não acredito. Quem fez isso? Ah, só pode ter sido o Luiz. Isso não vai ficar assim. Ele fez isso porque ele tem poucos itens. Mas eu vou me reerguer e montar uma barraquinha muito melhor que a dele. E também vou pensar em algo pra acabar com a lojinha dele. Eu peguei os itens mais legais de Jonah Manson. Inclusive vários celulares que a produção guarda pra dar de prêmio nos desafios. Então eu vou colocar eles na minha barraca de camelô. Porque eu acho que isso vai fazer diferença. Já que eu tenho direito a poucos itens. Só o Playstation 5 já ocupa um grande espaço da minha barraquinha de camelô. E eu vou colocar aqui ó, bem organizado. Tipo um dominó de iPhones. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... Isso aqui tá irregular. O que que tá irregular? Isso aqui tá irregular. Rafa, calma aí. Essa daqui é a minha barraca, entendeu? Você tá fazendo uma barraca irregular? É, ué. Cada um faz sua barraca. Vai pra sua. É eu, hein? Eu acho que ninguém vai perceber que tem um pouquinho mais de 20 itens. Ai, gente. Tô tendo que me reerguer aqui. Tô colocando as coisinhas que a gente trouxe do Japão. Colocando tudo bem organizadinho. O que tá acontecendo? Ui, tá... Ele tá me atacando de lá. Para! Como eu consegui tirar muitos itens, eu optei por botar comida, né? Porque comida tem uma grande variedade de coisas. E aí eu consigo colocar bastante. Aqui, ó, também tem biscoito pra todos os tipos. Eu achei esse aqui que é super picante. Esse aqui pra bebê, pra adulto. É mexicano, é japonês. Tem uma diversidade. O Luiz, eu tô vendo que ele tá trapaceando. Já tá querendo me acertar. E eu já reparei que todo camelô tem uma musiquinha, né? Alguma frase que ele fica ali repetindo. Então eu criei a minha. É assim, ó. Rafaela, ela tem o preço melhor. Ela tem o preço melhor. E o Luiz, ele não tem. Eu tô vendo que ele tá botando pra vender no camelô umas coisas. Tipo assim, iPhone, Playstation. Gente, isso não vende assim no camelô, não. Aqui tem de tudo um pouco. É barraquinha do Luiz. É isso aí. Três iPhones, você paga mil. Veio direto do Paraguai. Rafa, tá jogando bala em mim. Rafa, não vai me vencer jogando bala. Isso daqui é lojinha do Luiz. Tem 20 itens apenas, mais itens que vendem mais rápido que essas balinhas que a Rafa tá tacando em mim. Isso daqui é item importado. Item do Paraguai. Rafa, isso daqui vai bombar de uma maneira que você não tá imaginando, entendeu? Olha, Luiz, eu já tô vendo aqui. Ai, nossa. Caramba, foi sem querer. Tá derrubando meus itens da Shopee. Assim. Se você quiser, eu te dou um docinho, alguma coisa. Olha esse iPhone aqui. Quer comprar, Rafa? A gente pode comprar. Você pode comprar. Quer? Então abre aí pra eu ver se tem coisa dentro. Eu tô achando que são caixas de vazias. Você também tem caixas de vazias? Você quer enganar o cliente? Não, Rafa. Você quer enganar o cliente, né? Não, nada disso. A caixa aqui tá cheia, ó. Ai, o telefone dentro. Porque esse daqui já é muito antigo. Esse daqui é do 6. Só tá a caixa mesmo. É pra quem quer comprar a caixa pra revender. Não, esse daqui tem. Esse tem. Esse também tem, Rafa. Vai pra sua barraquinha. Ó, o iPhone. O iPhone do Paraguai. Tira a mão dos meus iPhones, Rafa. Vai vender bala, ó. O Luiz tá falando pra eu vender bala, mas eu não tenho só bala. Olha só, eu tenho sucrilhos, tenho chocolate, biscoito, biscoito recheado, refrigerante, coisas do Japão. Produtos do Japão. Tenho aqui refrigerante e lata. Temos também muitas diversidades de bala. Pirulito. Trufa, trufa. Gente, trufa. Bis. Muitas pines. Pines, minipines, wafer. Biscoito aqui. Biscoito não, chocolate. Esse aqui é choco... Tô faltando, mas esse aqui eu faço a unidade, entendeu? E tem esse daqui que veio diretamente dos Estados Unidos. É uma bala, gente. Um rosto bem tóxico. Mas quem quiser comprar, eu vendo. Inclusive, eu queria dar pro Luiz aqui, se ele quiser. Agora que nós já terminamos as nossas barracas, chegou o momento da gente analisar pra ver quem fez a melhor barraca. Só que vocês que vão decidir. Se você tá torcendo pela Rafa, comenta um emoji rosa agora. Se você tá torcendo por mim, um emoji azul. Eu acho que eu mereço o seu voto. Chegando aqui na barraquinha do Luiz, eu já posso ver que tem um erro de português. O quê? O N tá pro lado errado. Olha isso, tá ao contrário. Ah, Rafa, não dá nem pra perceber. É sério, ó, aqui. É porque ele caiu, eu tive que colar várias vezes. Isso aqui acho que nem é um N. Ah, ô, Rafa, que isso? Olha só. Essa análise é... Não, essa análise não é válida. Eu tenho que analisar tudo, porque eu sou os olhos de vocês. Então, a partir do que eu tô vendo aqui, vocês vão julgar o Luiz. Ele tá vendendo aqui caixa de iPhone vazia, vazia, entendeu? Eu falei que era o iPhone que veio do Paraguai. Ah, e aí... Não, acho que não. Algumas estão cheias. Isso aqui acho que tem coisa. Tá cheio, tá cheio. Acho que tem coisa. Ele quebrou uma das regras, eu acho que aqui tem mais do que 20 índices. Conta, Rafa, não tem. Deixa eu contar, então. As Nerfs, conta como... Não, não, não. As Nerfs é só um tipo, conta só como uma coisa. Um Nerfs. Dois. Carrinho. Três. Jenga. Aí, tipo... Quatro, cinco, seis, sete. Não, aí boneco, sete. Entendeu? Ah, tá. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezessete. Dezessete, 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 dezessete... E aqui ainda tem outro Playstation. Eu tiro as lanternas, então. E tiro também alguns bonecos. Pronto. O Luiz, ele tá sempre dando um jeito de burlar as regras. Não, mas agora já tá tudo no mesmo nível, né? E qual que é a sua canção? A minha canção é... Lojinha do Luiz, compras inresistíveis... Isso nem rima! Eu pensei agora, Rafa, você que fez a sua canção... Você gostou da minha? Gostei. Então vamos lá ver a minha barraquinha. Barraca da Rafa, tem o melhor preço! Muito bom, Rafa, muito bom! Sua barraquinha tem que tá legal. Só que eu já percebo aqui também erros aqui, ó. O que que foi? O R de barraca tá rasgado. É porque eu não tive tempo, eu tive que fazer tudo correndo. Isso aqui ainda eu consegui fazer aproveitando de outro vídeo, peguei ali umas letras, tá? Eu percebi que você imitou todas as características da minha barraca. O teto você copiou, e esse negócio aqui que eu envolvi também de azul você copiou. Porque eu não tava com tempo pra criar. Eu vi você fazendo, eu falei, vou fazer igual. Entendeu? Sim. E é ruim? É. Não é nada. É, sim. Não é não. É. Hum. Desculpa. Bom, é que eu tenho que avaliar. Já que eu tenho que avaliar, então vou avaliar. Vamos verificar se os produtos estão na validade, Rafa. Não, é melhor isso. Não, é que não. Deixa eu ver se esses aqui estão na validade. Olha, Rafa. Não, ele tá assim. Julho de 2024. 12 de julho. A gente já tá no início de agosto. Já era. Já tá no início. Isso daqui, Rafa, já era. Já passou. Vendendo produtos fora da validade. Não, esse aqui tá de graça. Eu não tô. Vamos ver esse daqui. Esse tá na validade. Um Toblerone. Tá novinha a embalagem. A embalagem só parece nova. Deve estar na validade. Deve estar na validade. Entendeu? Não tô obrigando ninguém a comprar. Não obriguei ninguém a comprar. Sei. Entendeu? E esse aqui eu vendo a unidade. Porque às vezes a pessoa não quer comprar uma caixa inteira. Porque a caixa inteira é cara. E eu falo assim, um real bombom. Não tem nem nada aqui dentro. Eu tô vendendo só brinquedo. Você não tem brinquedo? Eu também tenho. Será que aqui tem realmente mil e cem itens ou tem mais? Não. Porque eu tô vendo que aqui tem bala pra caramba. Não, mas aqui. Uma bala. Duas. Três. Quatro. Vinte e dois do oito de dois mil e vinte e três. Agosto de vinte. A gente tá em agosto de vinte e quatro. É que eu aproveitei de outros vídeos. Se você comer isso daqui, você já tem uma coisa na barriga que você nunca mais esquece. Eu não viria na barraca da Rafa por esses motivos. Ô gente, olha só. Não é só de coisas fora da validade que a minha barraca vive. Eu tenho certeza. Esse aqui é de dois mil e vinte e cinco. Tá válido. Isso aqui, ó. Final de dois mil e vinte e quatro. Tudo bem que eu tenho algumas coisas abertas. Mas isso aqui... Ai, que nojo, Rafa. Não, isso aqui... Você tá na validade a Nutella? Não. Mas eu sirvo a colher. Ah, fora da validade, né? Deixa eu ver, ó. Validade mais dois mil e vinte e quatro. Já foi também. Galera, tá tudo fora da validade, tá, Rafa? Tudo não. Já mostrei que tem coisa. Ela montou uma barraquinha que ela quer vender pras pessoas fora da validade. Eu não compraria nada aqui. Gente, olha só. Vai dizer que todo mundo só come coisa na validade. Eu, às vezes, como umas coisinhas que não tá, entendeu? Se não tiver estragado o cheiro tanto bom... Deixa eu cheirar. Se tiver bom o cheiro, o importante é isso. Tá? E agora vocês decidem qual é a melhor barraca. Eu acho que a minha tá melhor porque eu não tenho produtos fora da validade. Mas também não tem produtos. Então vocês podem decidir aí qual foi a melhor barraca emoji rosa se você tá torcendo pra mim. Emoji azul se você tá torcendo pra mim. Comenta aí agora. Também se inscreve no canal pra fazer parte da Nação RL. E se vocês quiserem que a gente grave outros vídeos abrindo aqui as nossas barraquinhas no camelô, comenta também pra gente gravar. É isso aí. A gente pode abrir pro público e vender produtos fora da... Melhor não. Vai dar... Bom, comenta, galera. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Não percam o nosso show. Raph e Luizem é a descoberta do verdadeiro Face. Um espetáculo muito incrível pra toda a família. Com muita ação e adrenalina. E o mais legal é que no final a gente tira foto com todas as crianças. Vai ser muito incrível. A gente espera encontrar com todos vocês. Link de ingressos na descrição. Pra quem assistiu...